Amados irmãos e irmãs, uma só carne, famílias restauradas. E Padre Léo continua nos dizendo, nos ajudando nessa caminhada de restauração das famílias. O mundo precisa descobrir a verdade de que toda opção supõe e exige uma exclusão, por mais dolorosa que seja essa radicalidade. Toda escolha é uma opção do ser humano, é radicalidade. E essa opção exige a exclusão de todas as outras. Por isso o compromisso familiar é um compromisso muito importante. Por isso exige do casal unidade, partilha diálogo, oração e conversão diária. Nós não podemos deixar que o mundo, que a sociedade confunda nossa missão nesse mundo. E precisamos ajudar os casais. Você família deve ajudar os outros casais que estão perdidos, desorientados, a se encontrarem, a dialogarem, a achar um caminho para a solução dos problemas e dificuldades e lutas diárias. Por isso não podemos desistir nunca. Optar por Jesus, optar pela família, optar pelo perdão, optar pelo amor. É luta diária, mas tudo é possível em Jesus. E rezamos agora o segundo mistério do terço das famílias. E nesse segundo mistério vamos contemplar a obediência das famílias. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família de Nazaré, protegei nossas famílias.